Rush B de novo na mão do Nex Pernas pra que te quero, Nekão Beleza, sólido Maravilha, ele jogou na técnica, hein Jogou na técnica, meu amigo Não foi na bala não, tentou Qual que foi o lance aqui desse rush do Nex O que ele pensou, cara? O que foi legal? Qual que foi a técnica aqui? Qual que foi a técnica? Deixa eu ver Ô professor, me dá 10 Nota 10, quer nota 10 O que é a nota 10? Se ele conseguir eliminar, ótimo Se não conseguir, tá descendo E às vezes tá descendo até eliminando Ó, não consegui, beleza, desci Agora quero ver me enfrentar aqui Porque vamos ser sinceros, o TR já tá se planejando Pra ganhar a rampa, mas ele não tem muito como se planejar Pra esse momento aqui, cara Já mostrei isso aqui também em live, hein Já falei isso aqui mil vezes